Na contagem regressiva para a inauguração do Teatro Ouro Verde, as últimas providências estão sendo tomadas pela UEL, incluindo a contratação de novos servidores. A fachada ainda encoberta pode dar a impressão aos pedestres de que o teatro ainda está em obras. Mas a visão interna não deixa dúvidas. O Ouro Verde está prontinho para a inauguração. Até o equipamento de som e o elevador de acesso pelos fundos, últimos detalhes que faltavam foram instalados. A data definida entre o governador Beto Richa e a reitora Berenice Jordão é 30 de junho. Um evento oficial está sendo planejado para o dia, uma sexta-feira, às sete da noite. Será o marco que devolve ao londrinense o patrimônio tombado, parte da história e palco da movimentação cultural da cidade. A restauração do espaço, de quase 3 mil metros quadrados, manteve os traços originais desenhados pelo arquiteto Vila Nova Artigas. Mas o processo foi demorado. Depois do incêndio em fevereiro de 2012, a reconstrução só começou em janeiro de 2014. E nesses mais de três anos, muitos problemas. Atraso no repasse do governo e a paralisação das obras. O custo inicial, de 12 milhões de reais, saltou para mais de 17 milhões. Mas, enfim, os novos projetos doados pelo Sinduscom saíram do papel. Para que o teatro volte à ativa, a UEL também está esperando que o governo nomeie 15 servidores para as funções administrativas e operacionais, já que do quadro da época antes do incêndio, ficaram apenas quatro. A parte mais difícil, burocrática, ela já foi conduzida, de forma que, eu acredito que até em uma semana, no máximo em 10 dias, todos já devem estar em condições de ser nomeados. Sintetizando, agora depende apenas do governador assinar as nomeações. Então, esse processo é bastante rápido. E o zelo com a obra recuperada já começa antes mesmo da inauguração. Para os servidores da limpeza, a universidade vai exigir um treinamento. Os materiais ali alocados agora são materiais de alto custo, exige um cuidado todo especial no trato da limpeza. Então, eles serão treinados a fim de darem conta ali das exigências desse novo contexto que nós temos aí com esse teatro, com todas as dependências novas aí.